Olá, muito boa tarde. Você vai ver em instantes no TVE Esportes como serão os protocolos contra a Covid-19 em Tóquio. No futebol, o brasileirão pega fogo nas últimas rodadas e a Série D tem novo campeão. E mais, vamos falar sobre a Agafuc, Associação Gaúcha de Futebol para Cegos, e com Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Está começando o TVE Esportes. Olá, e vamos começar pelo badminton. Igor Coelho, nosso melhor atleta, treina forte para Tóquio. Mesmo sem participar de competições internacionais há mais de um ano, Igor Coelho está confirmado no aberto da Suíça de badminton. O brasileiro é o atual campeão pan-americano e teve sua presença confirmada em março no aberto de Basel, na Suíça. Além de Igor, Fabiana Silva também está inscrita no torneio. Igor segue de olho no aberto da Índia, em Nova Delhi, de 11 a 16 de março. Essa competição contará pontos para o ranking mundial. O atleta brasileiro está muito perto de garantir sua vaga para Tóquio. Petrópolis, do Rio de Janeiro, será a sede da Copa do Mundo de Mountain Bike em 2022. O Brasil, que atualmente ocupa a terceira colocação no ranking mundial, é líder no ranking individual de mountain bike com Henrique Avancini. A notícia de que o Brasil será a sede de uma etapa da Copa do Mundo, de 8 a 10 de abril, foi recebida com muita alegria pela Confederação Brasileira de Ciclismo. Desde 2016, o Brasil vem realizando eventos internacionais, pan-americanos, campeonatos mundiais, torneios e se sente recompensado com a escolha. E as meninas da ginástica artística se preparam na busca de vagas para os Jogos Olímpicos. A seleção feminina brasileira de ginástica artística encerrou quarta-feira seu estágio de treinamento com o objetivo de conquistar vagas olímpicas. A confiança do grupo e da Confederação Brasileira aumentou com a confirmação de que o campeonato pan-americano será aqui no Brasil. Em março, de 10 a 13, a seleção participa da etapa da Copa do Mundo por aparelhos em Borra, no Catar. E tem atleta brasileira querendo bater recorde. Sim, mas é o recorde de participação em Jogos Olímpicos. Confira aí. Keila Costa, prata nos pan-americanos de Toronto e do Rio no salto triplo e prata em salto à distância no Rio em 2007, pode ser a primeira atleta a participar de cinco Jogos Olímpicos. Com 37 anos, Keila esteve em Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro. E agora corre o melhor, quer saltar em busca do índice para os Jogos de Tóquio. Em dezembro último, ela conquistou duas medalhas do GP Brasil de atletismo prata no triplo e bronze no salto em distância. Desde 1º de janeiro deste ano, Keila atua como secretária de esporte de Abril Lima, sua cidade natal, no interior de Pernambuco. E Marcelo, o professor Marcelo Jogoski, meu xará, tem um recado para quem está interessado em criar projetos para leis de incentivo ao esporte. Confere aí. Atualmente, a biocracia dificulta o fomento ao esporte amador. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu quero te convidar a fazer o meu curso de gestão de equipes amadoras e projetos sociais, onde eu vou te ensinar a buscar o recurso público-privado de forma simples e fácil. Esse curso vai ser 100% online e ao vivo. E eu vou te ensinar o passo a passo de como formatar, executar e dar sustentabilidade ao teu projeto social ou ao gerenciamento da tua equipe amadora. Não esqueça, inscreva-se no link mrg.lanceja.com e entra nesse grupo seleto de pessoas que conseguem aplicar e aprovar projetos de leis de incentivo do esporte federal e estadual. Eu vou ensinar como captar o recurso e como utilizar ele da forma mais simples possível para ter sucesso no teu projeto e ainda por cima ajudar pessoas. Porque é disso que se trata os projetos sociais e políticas públicas. Então não te esquece, mrg.lanceja.com e se inscreva. As vagas são limitadas e tu não vai te arrepender, porque o ensinamento que tu vai ter nesse curso vai te levar para a vida toda dentro do teu projeto e dentro da tua ação social. E agora a gente vai falar de Paradesporto aqui no TVA Esportes. A seleção brasileira de vôlei sentado está desde o dia 6 de fevereiro em fase de preparação no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. É a primeira vez que o grupo treina no CT após a interrupção dos treinos devido à pandemia. A seleção já tem lugar assegurado para a Paralimpíada de Tóquio. A vaga foi conquistada com ouro no Pan de Lima em 2019. Nesta mesma competição, a equipe feminina também se classificou para os Jogos com a prata. E não dá para deixar de falar da seleção de futebol 5 ou futebol para cegos, onde o Brasil é a maior potência nesse Paradesporto. Desde 2004, em Atenas, quando essa modalidade foi incluída nos Jogos Paralímpicos, só deu Brasil. São quatro medalhas de ouro em quatro edições. Ao todo, foram 22 partidas com 17 vitórias e 5 empates. Bom, a gente vai continuar falando de futebol para cegos, para desporto, porque a gente está recebendo aqui no TVA Esportes o Pedro Weber, que é o presidente da Agafuc, a Associação Gaúcha de Futebol para Cegos, o Futebol 5. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e falar conosco aqui no TVA. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, o presidente da Federação Luciano, que é honra estar aqui com ele. E eu tenho que agradecer e agradeço a oportunidade. Estamos aqui para responder algumas perguntas. Com certeza. Bom, a gente terminou ali a última matéria falando sobre a potência que o Brasil é nos Jogos Olímpicos. E a Agafuc, ao longo desses 10 anos, contribuiu bastante para isso, né, Pedro? Sim, a gente tem, atualmente, estão lá em São Paulo, no CT, estamos treinando agora, cinco atletas que fazem parte da preparação para as Olimpíadas. São 10 anos indo para o 11º, como é que começou toda essa trajetória, Pedro? Começou que a gente estava com muitas dificuldades e atualmente também a gente está passando com dificuldades. Por falta de apoio das entidades, a gente resolveu fundar essa entidade só para esporte. Então, através do esporte, alto rendimento, leva os guris para lá, 12, 13 anos de idade, faz um pouco do lado social. E os que apontam para o futebol, que estouram o futebol, vai para os campeonatos. E se não, a gente faz aquele trabalho de auxiliar, de botar eles perante a sociedade, se tornar um cidadão também, que isso é muito importante, não é só o futebol. Sem dúvida. São quantos títulos nacionais? São quatro títulos nacionais? O Caça das Loterias, Série A, e são três da Supercopa dos Campeões. Sim. Só o brasileiro. Sim. Fora os regionais, né? Ah, sem dúvidas. Tem mais ainda esse trabalho. Isso. Bom, tu falaste ali sobre o trabalho social dos meninos. A idade é essa que tu falaste, 12, 13 anos, para iniciar, para poder, caso o menino tenha um interesse de participar da Acafuc, participar e jogar futebol 5 para cegos. É a partir dessa idade. Sim, Marcelo. A partir dessa idade, porque ainda a gente não tem uma estrutura, por exemplo, buscar um menino de 7, 8 anos lá longe, 50, 100 quilômetros e trazer para os treinos. Busca, leva de volta. Então, já tem que ter um pouco de deslocamento para eles mesmos conseguirem chegar até a nossa quadra dos treinos. Então, a gente deu uma prioridade a essa faixa de idade. Sim. Mas o meu sonho ainda um dia, quem sabe, surgir alguns projetos com um empresário, alguém que nos ajuda e botar essa bonita mais novinha para revelar novos Ricardinhos. Pois é, o Ricardinho. Não dá para deixar de falar do futebol 5, o futebol da Acafuc, sem falar do Ricardinho. Como é que está o Ricardinho? A questão até de se preparo para os jogos e tudo mais. Não, ele está muito bem, está treinando em São Paulo, ele é um cara nota 10 em todo sentido, como pessoa, como profissional, é um cara 100% profissional, então ele está sempre voando baixo. Pois é, não dá para se dizer que a todo momento vai surgir um Ricardinho nessa questão. A gente faz esse trabalho com os meninos de 12 a 13 anos, mas o Ricardinho é um gênio, como tu disseste anteriormente até para mim aqui. É, o Ricardinho, pode surgir alguém, mas é difícil, é que nem um Pelé, um Maradona, é desse nível, é desse naipe, é difícil. Maravilha. Como é que tem sido o trabalho de vocês até durante esse período da pandemia? Foi o ano 2020, como é que foi para vocês e como é que tem sido esse trabalho até para 2021? Em 2020, praticamente, a gente ficou, os nossos professores, a Comissão Técnica, nós passamos todos os exercícios e a gente treinava praticamente só em casa, um pouco de cuidado da parte física, mas a parte da quadra, de técnica, de bola, esses troços, a gente ficou meio parado por causa da proibição. Agora nós estamos esperando, o prefeito de Canoas também nos libera lá a quadra para nós, esse ano, começar o nosso trabalho de futebol, os treinos técnicos, no caso. Então, com boa expectativa. Acho que aqui logo, logo a gente volta às atividades normais. É importante isso, ter esse apoio também do empresariado, olhar para esse trabalho, o trabalho social, mas também esse trabalho da Agafuc, é importante esse apoio também, até mesmo esse período da pandemia foi importante esse apoio. Foi, e a gente perdeu muitos patrocinadores por causa dessa crise, mas eu espero assim que retorne ou que surjam novos empresários, porque o trabalho da gente depende desses empresários, das empresas, que eu acho que a Agafuc hoje é um orgulho para o Rio Grande do Sul, então eu acho que a gente tem muito pouco apoio. Eu gostaria que surgisse aí 15, 20, 30 empresários que querem ir para me dar 500 mil reais por mês, 5, 6 mil para cada um, num ano, já resolve o nosso problema da Agafuc. Porque eu não posso ter um Ricardinho, essa gente também, para eles jogarem, eu também tenho que ter uma estrutura, uma boa logística dentro da entidade, e dar uma ajudazinha financeira, pouco, mas eu tenho que ajudar eles. Se não, aparece um Ricardinho lá, que foi futebol de campo, que ele que é da TV agora, comentarista, leva os caras lá para Curitiba, pagando um salário bom, e nós ficamos aqui perdendo nossos jogadores, que isso eu acho que é ruim para o Rio Grande do Sul. Então eu espero aquele apoio de alguém que surge por aí, de um empresário que nos ajude, que nos apoia, que tem muitos empresários que podem nos ajudar, e que vão lá nos assistir, que vão ver o que esses meninos, principalmente o Ricardinho faz com o pé, muitos que enxergam não fazem nem com a mão, é um gênio do futebol, só vendo para acreditar o que ele faz. Pois é, esse trabalho da Agafuc, existem outras sedes, outros centros que fazem trabalho parecido, como a Agafuc em outros estados do Brasil, em outras regiões do país? É, todos os estados têm, mas eu acho que o trabalho tipo a Agafuc hoje, que é mais que está despontando agora, é de Curitiba, esse do Ricardinho, o maestro, que ele não é uma entidade de cego, ele é uma entidade que ajuda as crianças dos bairros carentes, então ele botou futebol de cego lá dentro. E tem no Maranhão também, que eles têm o apoio do estado, tem vários estados que têm os trabalhos assim, mas eu acho que a Agafuc hoje, em termos de estrutura dele, é um, se não é a principal, é uma das principais, não do Brasil, do mundo. Só que eu repito, para isso, quero o apoio, espero que essas gauchadas aí nos ajudam, para não perder esses caras, nós não ficar sem time, poder fazer o lado social também, ajudar essa turma toda. Pois é, então tu falaste agora, falando da questão, é mundo, a questão, a gente viu ali até na matéria anterior, que o Brasil é uma potência nessa questão do futebol 5, como é que é o preparativo, como é que dá para falar dos preparativos do Brasil para os Jogos de Tóquio, o que a gente pode, a expectativa para esses jogos, como é que tem sido esse preparo? É, começou agora a apresentação lá em São Paulo da seleção, e então, quando eles não estão na seleção, eles treinam forte, tipo aqui os guris da Agafuc treinam aqui, nas terças e sábados, futebol, durante a semana cada um faz a sua academia, e depois vem a convocação, eles viajam para São Paulo, que são da seleção, e treinam, uma semana, duas lá, só treinam, está muito forte o treino, e eles vão se preparar muito bem, e a estrutura da seleção é muito boa, e o Brasil vai como franco favorito para mais uma medalha nas Paras-Olimpíadas, é muito bom o trabalho deles. Existe um adversário que é temido? É a Argentina. A Argentina? A Argentina, inclusive eu tenho dois argentinos que jogam aqui com a Agafuc na Série A para nós, o time da Argentina é muito forte, é briga pau a pau com a Agafuc, com a Agafuc não, com a seleção brasileira. Que coisa, maravilha. A gente vai ficar na torcida, na expectativa aí, para esses Jogos Paralímpicos aí de 2021, 2020, mas 2021, Jogos de Tóquio, né? Pedro Weber, presidente da Agafuc, a Associação Gaúcha de Futebol para Cegos Futebol 5, olha, agradecemos muito a tua atenção conosco, parabéns pelo projeto, a gente sempre que, estamos portas abertas aí para futuras atividades da Agafuc que estiveram realizando, tá bom? Obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade e deixar um abraço aí para vocês, para o presidente da federação, e um abraço aí para a turma da Agafuc, em geral, aí estamos juntos aí pessoal, estamos reunidos aí com força, com coragem, com os pés no chão, e vamos levar para frente esses projetos que estão indo devagarinho, mas vamos chegar lá. Sem dúvida. Pedro Weber, obrigado, abraço. O TV Esportes faz agora um breve intervalo, e a gente volta daqui a pouco com mais notícias, com o Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que vai conversar com a gente depois do intervalo. Voltando aqui com o TV Esportes, e nesta semana teve brasileira conquistando medalha no meeting da França. Rosângela Santos, uma das principais atletas brasileiras, conquistou prata no meeting de Lievain, na França. Rosângela igualou o seu próprio recorde nos 60 metros rasos, como de 7 segundos e 17 décimos, que também é o recorde sul-americano. Essa foi a segunda medalha conquistada por ela em três provas disputadas neste ano. Há duas semanas, em Mondeville, também na França, Rosângela levou prata nos 60 metros rasos, com a marca de 7 segundos e 23 décimos. E os Jogos Olímpicos este ano terão um protocolo de saúde rígido aos atletas. Pelo menos é o que vem anunciando o COI, Comitê Olímpico Internacional. Segundo o vice-presidente da entidade, John Coates, as regras para os atletas que disputarão os Jogos serão severas e restritas. O Comitê Organizador dos Jogos quer conter os riscos da Covid-19 durante a Olimpíada e Paralimpíada. Para isso, os atletas terão que passar por testes 72 horas antes de viajarem do seu país. E serão testados assim que chegarem a Tóquio, no aeroporto. Os testes seguirão a cada quatro dias. Eles ficarão limitados à Vila Olímpica e o transporte ao local de treino. A ideia do Comitê é criar uma bolha olímpica. O atleta deve chegar à capital olímpica cinco dias antes da sua competição e a volta tem o prazo de 48 horas após encerrada a sua participação. Ainda não está decidido pelo COI a presença de público nos locais de competição. E ainda falando de Olimpíada, este ano, Tóquio terá o torneio inaugural do surf como esporte olímpico. A competição será na praia de Tsurigzak, em Chiba, a 64 quilômetros de Tóquio. Nos jogos, a modalidade será o shortboard, a mais tradicional e popular, com pranchas de tamanho médio de 5 pés e 11 polegadas. 20 atletas de cada gênero disputarão pela primeira vez o ouro olímpico em cinco baterias de quatro competidores. O Brasil estará representado pelos campeões mundiais Gabriel Medina e Ítalo Ferreira e, do lado feminino, Silvana Lima, oito vezes a melhor surfista brasileira e a gaúcha e havaiana Tatiana Weston-Webb. E estão abertas as inscrições do Circuito Sesc de Basquete 3x3 em Caxias do Sul. As etapas classificatórias começam na próxima semana, dia 21, seguem com etapas mensais até o dia 13 de junho, quando será a final. Os jogos são no ginásio do Sesc em Caxias. Para mais informações e saber como se inscrever, o endereço está na tela. É só acessar sesc-rs.com.br. E a Série D do Brasileiro de Futebol tem novo campeão. E no último final de semana, o Brasil conheceu o campeão brasileiro de futebol da Série D. Mirassol de São Paulo e Floresta do Ceará fizeram a final do Brasileirão da Série D. O time do interior paulista decidiu em casa e com vantagem após bater o time cearense por 1x0 no primeiro confronto em Fortaleza. Aos 17 minutos, Luiz Henrique recebeu pela esquerda e chutou forte. Douglas Dias fez a defesa e no rebote, o centroavante João Carlos chutou no meio do gol, abrindo o placar. O verdão da Vila ainda tentou, mas não deu. A taça ficou em Mirassol mesmo. A conquista garantiu ao Leão, como é conhecido o Mirassol, uma vaga na Série C. Outra na Copa do Brasil deste ano e também vai disputar o Paulistão. E o Brasileirão Série A entra na sua reta final. Vamos acompanhar a agenda dos gaúchos na 36ª rodada. O Inter, líder isolado do campeonato, vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama. Em caso de vitória, o Colorado ficará muito perto de conquistar pela quarta vez o Campeonato Brasileiro. O Vasco, adversário neste domingo, luta para escapar do rebaixamento e, por isso, deve tornar o confronto num grande jogo. No primeiro turno, o Inter venceu por 2 a 0. A partida está marcada para as 18h15 neste domingo. Antes disso, às 16h, a torcida colorada pode secar o Flamengo, que recebe no Maracanã o Corinthians. Uma derrota do rubro-negro pode encaminhar o tão esperado Tetra. O Grêmio também joga neste domingo e em busca de uma melhor posição no quadro de classificação. O adversário é o São Paulo, que hoje ocupa o sonhado quarto lugar, que dá vaga direta para a Libertadores. Lembrando que nesta disputa também está o Fluminense. Destes três, parece que só um tricolor terá vaga de grupo para a Copa Continental. Grêmio e São Paulo, neste domingo, começa às 8h30 da noite. A gente segue falando de futebol agora, recebendo aqui no TVA Esportes o presidente da Federação Gaúcha, Luciano Oxman. Bem-vindo, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite, subir aqui na TVA, conversar um pouquinho sobre o futebol no Rio Grande do Sul de modo geral. Tudo bem, tudo certo? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. É um prazer para mim estar podendo conversar aqui com vocês. Um pouquinho sobre esse grande momento que vem vivendo o futebol gaúcho no final dessa temporada. Até antes de falar do final da temporada, falar sobre essa temporada, um ano atípico. Como é que tu avalias o ano de 2020 e esse pedacinho de 2021, esse ano em virtude da pandemia da Covid-19? Indiscutivelmente. Em relação ao futebol. É chovendo molhado, mas foi um ano extremamente difícil para toda e qualquer atividade. O futebol teve seus momentos de muita dificuldade. Nós paramos em março as competições no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. No Rio Grande do Sul conseguimos começar, recomeçar elas no mês de julho. O Campeonato Gaúcho que já estava se encaminhando para a sua fase final. E com muita dificuldade e muito apoio dos clubes também, nós conseguimos concluir o Campeonato Gaúcho. Infelizmente, a divisão de acesso que estava, diferente do Campeonato Gaúcho, estava na sua fase inicial. No final, nós não conseguimos concluir, razão de dificuldades financeiras dos clubes também. E nós sempre traçamos as metas para esse ano de 2020, no sentido de minimizar os impactos dessa situação atípica de 2020 para 2021. No final do ano, conseguimos fazer ainda uma Copa de segundo semestre, que homenageamos Ibsen Pinheiro, onde conseguimos movimentar as equipes do interior que estavam em fase de não estar paradas, sem jogar. Tivemos o Santa Cruz como campeão, tendo a possibilidade de fazer a sua estreia em uma competição de nível nacional, como a Copa do Brasil em 2021, e concluímos o ano com a final do Campeonato Feminino. Então, eu acredito que, diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos, conseguimos fazer ainda assim três competições e dar também visibilidade ao futebol gaúcho nesse ano de 2020, tão difícil para nós. Pois é. E 2021, vai ficar tudo atropelado também novamente? Qual é a expectativa em relação a essa questão? Essa situação de um certo atropelo, nós já sabíamos ano passado, a partir do momento em que surgiu o calendário para se terminar as competições nacionais que estavam em andamento, para a temporada de 2020, que a temporada de 2021, ela seria... Continuaria. Continuaria um pouco atropelada. Nós teremos, basta que o Campeonato Brasileiro da Série A termine dia 24 ou 25, e a primeira rodada do futebol, do Campeonato Gaúcho, está para se iniciar no dia 28 de fevereiro. Então, é praticamente uma temporada emendada na outra. E, consequentemente, a questão de pré-libertadores, libertadores da América, Copa do Brasil, isso também vai fazer com que haja um número grande de jogos, num curto espaço. Mas, se tudo der certo, os nossos dois clubes que têm possibilidade internacional já está garantido na Copa Libertadores, pela campanha que tem feito no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio tem duas possibilidades de se garantir na fase de grupos direto, ou vencendo a Copa do Brasil, ou obtendo uma classificação no Campeonato Brasileiro, tomara que consiga essa vaga direta, porque aí nos dá um pouco mais de tranquilidade e nos libera algumas datas para a gente conseguir organizar o Campeonato Gaúcho, como a gente imagina. Futebol do interior, qual é o sentimento da federação quanto ao futebol do interior? O futebol do interior, ele vem crescendo ao longo dos últimos anos, indiscutivelmente. Nós temos, ano passado, em 2020, tivemos nove equipes das 12 que disputam o Campeonato Gaúcho da Série A, nove, claro, Grêmio Internacional, mas sete do interior jogando as competições de nível nacional, e eu acho que isso demonstra um pouco da força do futebol gaúcho. Tiveram muitas dificuldades no ano de 2020, muitos patrocínios foram perdidos, muitos apoiadores foram perdidos, mas os clubes souberam se organizar, a federação, na medida do possível, fez alguns aportes, alguns auxílios para que eles minimizassem as suas perdas, mas eu vejo, com toda dificuldade, eu vejo uma evolução em termos de gestão, em termos de manutenção de equipes e de planejamento nas equipes do interior. Pois é, a questão do interior tem essa questão, mas o futebol no Rio Grande do Sul, como tu já falaste ali, teve um resultado, um saldo positivo, né? O Juventude subindo para a Série A, o Internacional líder do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio chegando na final da Copa do Brasil. Isso, acho que talvez, de alguma maneira, dá para se dizer, fazia um tempo já que não se tinha tantas notícias positivas na questão do futebol, assim, de elite, ou da Série A, vamos dizer assim, no Rio Grande do Sul, né? É, indiscutivelmente nós vemos... Até na Série B também, né? É, como eu disse no início da nossa conversa, né? Desportivamente é um grande ano, um ano extremamente positivo para o futebol gaúcho, além do acesso do Juventude e dessas situações que Grêmio e Internacional estão passando, possibilitando ainda que em 2021 tenhamos uma Supercopa do Brasil disputada no Grenal, caso os dois vençam o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Nós tivemos o Brasil fazendo um bom papel, se mantendo na Série B. O Ipiranga, infelizmente, bateu na trave de novo para subir para a Série C, eu acho, da Série C para a Série B. E isso, indiscutivelmente, foi um grande ano desportivamente para o Rio Grande do Sul, e eu acho que o Brasil tem olhado também para os nossos clubes aqui de uma forma diferente. E o futebol feminino? Como é que a Federação tem analisado a questão do futebol feminino? E a perspectiva para 2021, a questão da estrutura, e até mesmo o futebol feminino no interior do Estado. Como é que a Federação tem percebido essa questão? Não só, claro, internacional e Grêmio. Aproximadamente, eu acho que dois ou três anos que a Federação chamou para dentro da sua estrutura, novamente, a coordenação das competições do naipe feminino. Nós tínhamos uma parceria com uma associação que fez essas competições, e conduziu de forma muito correta e organizada as competições do naipe feminino. Faz uns dois, três anos que eles nos colocaram que não teriam mais condições de fazer, e nós trouxemos para dentro da Federação. Tivemos uma dificuldade muito grande de fazer o primeiro ano, porque alguns clubes, efetivamente, nós desconhecíamos, e sequer eram filiados à Federação. No ano seguinte, nós fizemos competições do sub-14, sub-16, sub-18, e o profissional, o adulto, com clubes que não eram filiados à Federação, e criamos um sistema para que eles pudessem participar das competições, e no ano de 2020, o nosso planejamento era esse mesmo. Porém, mantendo uma coerência com o que fizemos com as categorias de base do masculino, nós entendemos, por não realizar o sub-16, sub-14 e o sub-18 do feminino, pelas dificuldades, inclusive, financeiras, que nós sabíamos que os clubes teriam para fazer, mas lutamos e conseguimos organizar dentro de uma estrutura mínima, que fosse dentro de uma questão de segurança do ponto de vista da saúde, e a competição adulta com seis equipes. Para 2021, o nosso plano é fazer um processo no adulto um pouco diferente, numa etapa preliminar, onde as equipes do interior se enfrentam entre si, para tornar os encontros, os jogos um pouco mais equilibrados, mais parelhos, e dar jogabilidade para essas meninas, e fazer uma fase final um pouco mais disputada. Além disso, nós fizemos um processo e desenvolvemos um processo de filiação completamente diferente para essas equipes, para trazê-las também, as equipes para dentro da federação, em termos de filiação, porque aí a gente consegue ajudar e coordená-las de uma forma mais correta e mais próximo daquela realidade que é a mesma que tem o futebol masculino. Maravilha. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, olha, agradecemos muito pela gentileza, prazer conversar contigo, e a gente te espera em 2021, aí, com bastantes atividades, né, para o futebol gaúcho firme e forte. Obrigado. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, passando um pouco das nossas ideias, e que em 2021 a gente consiga realizar o maior número possível das nossas competições, para esse pessoal que ano passado teve dificuldade de não jogar, que eles possam jogar e o público de casa possa ter acesso também pela TV, pelo streaming, ou quem sabe, quando os governos entenderem, uma volta gradativa e responsável para dentro dos estádios também. Muito bem. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço. Grande abraço. TH Esportes está chegando ao fim, nós agradecemos a companhia de todos, voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Tchau, tchau, até lá. E aí